Quem esqueceu Não dá vexame, não incomoda, quase não bebe, quase não chora É, dá pra perceber que eu não te esqueci amor Sem tua boca, sem teu beijo, sem teu cheiro, tá difícil aguentar a dor É, tá complicado esse negócio de te esquecer Até minha tristeza tá com pena, não tô dando conta de viver Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo Cê não tem base do tanto que eu tô bebendo O trem aqui tá bagunçado, eu dou a logo esse beudo apaixonado Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo Cê não tem base do tanto que eu tô bebendo O trem aqui tá bagunçado, eu vou lá logo esse meu apaixonado É, dá pra perceber que eu não te esqueci, amor Sem tua boca, sem teu beijo, sem teu cheiro tá difícil aguentar a dor É, tá complicado esse negócio de te esquecer Até minha tristeza tá com pena, não tô dando conta de viver Olha o tanto que eu tô chorando, tanto que eu tô sofrendo Cê não tem pasto, tanto que eu tô bebendo O trem aqui tá bagunçado, perdoa logo esse meu apaixonado Olha o tanto que eu tô chorando, tanto que eu tô sofrendo Cê não tem pasto, tanto que eu tô bebendo O trem aqui tá bagunçado, perdoa logo esse meu apaixonado Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo Cê não tem pasto, o trem aqui tá bagunçado Perdoa logo esse meu apaixonado Oh, apaixonado Eu juro